Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fala Barbeiro, meu nome é Roger Vilar e eu sou responsável pela marca de cosméticos exclusivas para salão e para barbearia a marca Pomei de Milho, vou deixar o Instagram aqui para vocês conhecerem melhor e a intenção desse canal é compartilhar conteúdo que vai somar na sua barbearia que vai levar conhecimento de qualidade em todos os aspectos, desde você como pessoa, como administração, gerenciamento da barbearia técnicas de vendas, técnicas de máquinas, de cortes, dicas de barbeiros que estão conseguindo resultado nas barbearias trazer e compartilhar aqui com você, beleza? Então se você curtiu a ideia aí, se inscreve no canal se você achar interessante, curte, compartilha, se tiver algum conteúdo bacana aí que você queira que a gente faça um vídeo que a gente traga novidades para você, deixa um comentário aqui também, beleza? Um abraço, tamo junto!